Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar a diretriz assistencial de displasia broncopulmonar, atualizada agora em 2021. A displasia broncopulmonar é uma doença crônica que acomete principalmente recém-nascidos pré-terros submetidos a oxigenoterapia e ventilação mecânica. É uma importante causa de morbidade nessa população a despeito dos progressos terapêuticos. Suas manifestações clínicas incluem tacipneia, esforço respiratório, além da necessidade de O2 suplementar. O Opt-Date propõe quatro definições para displasia. A primeira delas leva em consideração a suplementação de oxigênio apenas, então é displasia com o bebê que necessite de O2 suplementar com 28 dias de vida ou uma idade estacional corrigida de 36 semanas. O Instituto Nacional da Criança e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos, em 2001, propôs uma nova classificação. Por favor, o momento da avaliação do bebê menor do que 32 semanas deve ser com idade estacional de 36 semanas ou alto hospitalar, displásico leve é o bebê que está em ar ambiente, displásico moderado, aquele bebê que necessite de O2 menor do que 30% e displásico grave, o bebê que necessite mais do que 30% de oxigênio ou de pressão positiva. Já o bebê maior do que 32 semanas deve ser avaliado com mais do que 28 dias de vida, mais menos do que 56, ou a alto hospitalar, o que ocorrer primeiro. O displásico leve encontra-se em ar ambiente, o displásico moderado necessita menos do que 30% de FiO2 e o displásico grave necessita mais do que 30% de FiO2 ou pressão positiva. Esse mesmo órgão, em 2016, propôs uma nova classificação, uma nova definição de acordo com a porcentagem de A2 suplementar. O bebê IVM vai ser displásico moderado quando necessitar de 21% e grave quando necessitar mais do que 21% de FiO2. O bebê em CIPAP, VNI ou cateter nasal maior do que 3 litros por minuto é displásico leve quando demanda 21%, moderado de 21% a 29% e grave maior do que 30%. O bebê com cateter nasal de 1 a 3 litros por minuto é displásico leve se demandar de 22% a 29% e moderado mais do que 30%. Em relação ao RUD, seria leve o bebê que necessite de 22% a 29% de FiO2 e moderado o bebê que necessite mais do que 30% de FiO2. Foi proposto também, em 2019, uma adaptação baseada em um estudo prospectivo desse órgão que fala que o bebê IVM vai ser sempre displásico grave quando necessitar mais do que 21% de FiO2, CIPAP e VNI é moderado, cateter nasal mais do que 2 litros também é moderado e cateter nasal menor do que 21%. Tão importante quanto tratar a displasia e a sua prevenção. O uso de corticóide antinatal está indicado para toda gestante de 23 a 34 semanas com risco de parto prematuro nos próximos 7 dias. O corticóide reduz a doença da membrana e a alina, reduz a hemorragia intraperiventricular e a mortalidade nessa população. Porém, os estudos não mostraram uma associação direta entre o uso de corticóide antinatal e a prevenção de displasia. É sugerida uma restrição lídrica na primeira semana de vida em torno de 30 a 140 ml por quilo dia. A prevenção da displasia começa com a tensão na sala de parto. Então, o recém-nascido pré-termo com respiração espontânea deverá receber CIPAP precoce e aquele bebê que necessite de uma ventilação, que é a ventilação com pressão positiva, deve-se utilizar o ventilador mecânico manual em T, conhecido também como Baby Puff, pois além de oferecer API, oferece também PEP, restringindo a morbidade respiratória desse bebê. Em relação ao tratamento, diversos desses recém-nascidos requerem ventilação mecânica. Está indicada uma VM com volume corrente baixo, de 4 a 6 ml por quilo, a PEP de 5 a 7, o tempo inspiratório de 0,4 a 0,5. Estamos autorizados a tolerar uma hipercapnia permissiva com PCO2 de 50 a 60, em algumas literaturas até 65, desde que o pH esteja maior do que 7,25. Porém, no paciente com doença grave, pode-se tolerar o PCO2 até 70. O momento ideal de indicar traqueostomia não está bem estabelecido. É recomendado considerar a traqueostomia em crianças com idade estacional de 40 a 42 semanas corrigidas, que necessitarão de suporte ventilatório contínuo. Deve-se usar uma fração inspiratória de oxigênio suficiente para manter a saturação do paciente entre 90 e 95%. É bem sabido que a hiperóxia está associada a uma maior morrabidade, principalmente às custas de retinopatia da prematuridade, e também piora o prognóstico da displasia broncopulmonar. Em relação à dieta, deve-se manter um aporte energético em torno de 150 kcal por quilo dia e consumo de proteínas de 3,5 a 4,5 por quilo dia. O aporte hídrico, principalmente na primeira semana, deve ser em torno de 140 a 150 ml por quilo dia e recomenda-se também o uso de leite humano fortificado. Os diuréticos, eles melhoram a função pulmonar no recém-nascido em ventilação mecânica. Estão indicados naqueles recém-nascidos em ventilação mecânica ou CIPAP. A gente utiliza hidroclorotiazida na dose de 3 a 4 mg por quilo dia em duas doses. Não há benefício da associação com espironolactona e o seu uso crônico ainda é controverso. A furosemida deve ser utilizada de maneira intermitente, 1 a 2 mg por quilo, bevê ou oral, nas exacerbações agudas para tratamento de edema pulmonar. Na descompensação pulmonar severa, pode ser utilizada por 2 a 3 dias. Indicada também com a transição de concentrado de hemato. O uso prolongado da furosemida deve ser evitado devido ao risco de ototoxicidade e nefrocalcinose. Deve-se monitorar os eletrólitos de 2 a 3 dias após o início da furo e semanalmente por um tempo. Suspende-se os diuréticos quando o lactante não necessite mais do CIPAP e FO2 está menor do que 30%. O uso do corticoide é extremamente controverso. O uso do corticoide sistêmico melhora o processo inflamatório e melhora a função pulmonar. Porém, alguns estudos mostraram uma associação do corticoide sistêmico com o pior desenvolvimento neurológico nesses recém-nascidos. Utilizamos, então, a dexametasona EV nos recém-nascidos pré-termos dependente de VM e FO2 maior do que a 50% com 3 a 4 semanas de vida. Utilizamos o protocolo de idose, a do Ministério da Saúde, o protocolo DART, com uma pequena diferença entre elas. E devemos estubar o paciente no momento oportuno para aproveitar o timing ideal desse corticoide. O uso de bronco dilatador e inalatórios não alteram o custo da displasia. Podem ser utilizados para melhorar episódios agudos de bronco espasmo, mas não são preconizados para uso de todos os pacientes. Bom, pessoal, essa é a nossa diretriz assistencial. Foi atualizada agora em 2021. Essas são as nossas referências.